Hoje nós iremos então falar desse perfume aqui ó, o Opel da Tera Cosméticos. Um perfume então, contratipo do Ombre Letter de Tom Ford. Um perfume muito chique, muito refinado e muito peculiar. Eu digo isso na real, porque a primeira vez que eu senti o Ombre Letter, eu estranhei. E foi numa fita olfativa, não gostei. Apliquei na fita e não gostei. Gente, como que alguém consegue usar um perfume desse? Na segunda vez eu apliquei na pele e na pele ficou muito mais gostoso. Na terceira vez eu falei, gente, que perfume perfeito é esse? E a Tera conseguiu trazer uma semelhança muito grande com o Ombre Letter. Gente, eu vou te falar, esse perfume parece muito. Se você aplicar um na mão e o outro na outra, você consegue sentir leves diferenças. Mas ele é muito parecido, muito mesmo. Eu nunca pensei que alguém conseguiria fazer um perfume tão parecido como esse, tá? Esse Opel. O que que tem esse perfume? Gente, esse perfume ele vai ter uma abertura de cardamomo, um blast inicial, talvez de 5 segundos. Ele vai abrir e depois, em 5 segundos, esse cardamomo quase não vai ser mais perceptível. O que você vai sentir? Flores brancas, principalmente você vai sentir o jasmin, tá? E couro. Um couro não de camurça, mas um couro de jaqueta, um couro de carro, tá? É um couro um pouco mais pesado. É um couro rústico, ruim? Não. É um couro muito refinado, tá? Então você tem esse couro. Mas o jasmin não vai dar aquele aspecto afeminado? Não. Ele vai ser controlado pela base da fragrância. O patchouli e o musgo de carvalho vai segurar esse jasmin pra ele não brilhar demais. Pra ele somente fazer a companhia para esse couro. Gente, a minha sensação ao utilizar esse perfume é estar numa moto com uma jaqueta de couro num dia com vento frio passando num jardim de flores brancas. É essa sensação que esse perfume te traz. É uma bombinha. Gente, é uma bombinha. O dia que esse perfume chegou eu apliquei na mão pra sentir e depois de umas duas, três horas minha esposa chegou e sentiu o cheiro na casa. Falou, mas que cheiro que é esse? Eu nunca senti não. E a sala aqui de casa, dá pra ver ela é bem grande. E a sala inteira tava sentindo porque ela abriu a porta e já falou do cheiro. Então é um cheiro bem bombástico. É uma fragrância que vai exalar bastante. Então recomendo maneirar aí nas borrifadas. Se é um ambiente um pouco mais fechado, duas borrifadas tá bom. Quer ir pra uma festa? Quatro, cinco. Fechou. Porque senão você vai desagradar as pessoas porque apesar de ser um cheiro gostoso é um couro e algo que projeta demais. Ele fixa e projeta muito. Ele vai projetar durante duas horas fácil, 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 fácil. E vai fixar eternamente. Uma fixação muito grande. Mais de oito horas de fixação. Na roupa então nem tem como contar. Tá bom? Bom, se você não tá muito acostumado com as notas de couro eu recomendo você comprar ou um decante lá na guia do decantes ou um frasquinho desse aqui de 15ml que a Tera também vende. Ela vende de 15, 50 e 100ml. Eu comprei de 15ml porque eu gosto da fragrância e eu sei que aqui em Goiânia que faz um calor muito grande você não consegue então ter uma usabilidade muito grande. então esse 15ml me atende perfeitamente. Apesar também eu tenho muitos perfumes aqui e eu gosto sempre de utilizar um ou outro então a frequência com que eu uso o mesmo perfume é muito menor. Tá bom? Idade disso aqui? Gente, eu não vejo jovenzinhos utilizando isso aqui não. Possivelmente acima dos 30 ele vai agradar mais. Ah, mas eu gosto dessa pegada eu sou mais rock and roll eu gosto realmente de negócio de moto cara, 18 anos você pode começar a usar esse perfume tranquilamente. Mas eu vejo uma pegada um pouco de uma pessoa de uma idade um pouco maior 30 anos. Uma pessoa requintada ou seja, um cara muito chique muito elegante e é uma fragrância até um pouco apesar desse couro eu vejo que ele pode ser até compartilhável. Não vejo muito mulheres usando isso aqui não. Mas ele não tem fala assim nossa, tem um sexo? Não, não tem. É um perfume que dá um ah não, isso aqui realmente é algo masculino ou ah não, isso aqui é feminino não, ele não tem sexo. É um perfume que ele é muito é diferente. mas é delicioso vou até aplicar aqui na mão pra gente se sentir eu vou só aplicar uma uma borrifadinha porque ah lá ele abre esse cardamomo e sumiu. Né? Agora jasmin e couro o musgo e a madeira segurando ao fundo ou né? Gente eu vou falar vale muito a pena você conhecer porque é uma referência olfativa muito diferente do que você tá acostumado tá bom? Então vai com calma nessa fragrância e ela vai te ganhar como ganhou tá bom? Pessoal ficamos por aqui se você gostou curta esse vídeo compartilhe clique no sininho e nos vemos num próximo vídeo um forte abraço até mais e tchau tchau